Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui Dessa vez eu vou fazer um Derry Vlog Tô indo pra Goiânia Buscar um primo meu que tá chegando lá do Tocantins Bate palmas Vai vir pra cá agora Gostar indo lá pro aeroporto buscar ele Tá aí eu, meu irmão E meu pai aqui Manda salve aí, pai É nóis! Tá aí Buscar, né? Vai lá buscar ele lá O pai dele tá lá em casa Aproveitar e dar um abraço, né? Hoje é dia dos pais Um abraço aí pra todos os pais Que tá assistindo esse vídeo Um abraço pra vocês aí Don't pop it like my... Um abraço aí Se inscreva no canal. 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 Compartilhe com seus amigos aí. Que eu vou continuar fazendo mais vídeos. Beleza? Deixa o seu like. Tamo junto. Se inscreva no canal, galera. Dá um like e ativa os sininhos. Pra não perder nem o vídeo. É isso aí. É isso aí. Tamo com a família. É isso aí.